Na obra dele, você detecta, bem entendido, a presença permanente de Bach, a presença permanente do folclore, das canções populares brasileiras. Por exemplo, você pegar um pequeno prelúdio para a Laúde, muito famoso, a única peça original de Bach encontrada para a Laúde é esse pequeno prelúdiozinho. Ele pode ter sido a matriz do estudo número um de Villanobos. Tchau.